Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e é isso mesmo, foi aí anunciado o remake do The Last of Us, é isso aí, o primeirão lá está sendo refeito aí todo com a nova engine lá que eles utilizaram pro The Last of Us 2 e com os novos gráficos como você tá vendo aí na tela, esse é o trailer que saiu aí já mostrando cenas clássicas aí do primeiro jogo, completamente refeitas aí, com os novos gráficos e com a nova engine aí da galera da Naughty Dog, né cara, então é basicamente isso, tá, o lançamento vai ser em setembro aí, já tá anunciado, e é isso, né, a única coisa que tá um pouco triste é que vazou também uma imagem da Store, né, como o jogo vai estar na Store lá da Playstation, na lojinha, e ele vai estar custando uma bagatela de 70 dólares, tá, que é um preço acima do normal aí pros jogos, é um preço que a indústria tá tentando colocar nos jogos novos que vão sair, e isso quer dizer o que? 70 dólares sendo convertido aqui pro Brasil, o jogo vai ser caro, é basicamente isso, vai ser mais de 300 reais aí, um pouco mais, é, porque ele já vai vir com esse preço novo que a galera tá querendo colocar nos jogos, que é ao invés de 60, né, pra quem não sabe, é, ultimamente, né, na verdade já faz tempo aí, desde a era do Play 1, acho, os jogos tem um preço padrão que são 60 dólares, tá, de qualquer plataforma, de Switch, Play ou Xbox, tá, os jogos tem um preço padrão lá fora de 60 dólares, tá, e já faz um tempo aí que a galera tá querendo mudar isso, principalmente agora na nova geração, e eles tão querendo implementar o preço de 70 dólares, e o The Last of Us parece que tá vindo aí nessa onda, então, né, eu acho que vai ser um jogaço, porque vai mudar pra nova engine aí, honestamente, eu não acho que precisa de um remake, o jogo ainda é lindo, hoje em dia, óbvio, né, que vai ficar mais bonito ainda agora, mas, vamos ver o que eles vão fazer, vamos ver o que que eles vão, é, modificar, se eles vão modificar alguma coisa da história, se eles vão modificar, sabe, né, a gente sempre sabe que pode acontecer alguma coisinha assim ou outra, então, vamos dar uma olhada, vamos prestar atenção, mas tá aí, mais um jogaço pra gente jogar aí no Play 5 aí, mais um jogo que vai valer a pena você comprar um Play 5 pra jogar, então é isso aí, se você gostou dessa notícia, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo pra jogar aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou vendo por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... E aí